Olá, você está na TV Estadão. Nós recebemos hoje o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa. Ele foi nomeado procurador em 2012. Procurador, muito obrigado aqui pela participação na TV Estadão. Agradeço a sua presença aqui no estúdio. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite a todos. Bom, procurador, queria ouvi-lo sobre o assunto que tem mobilizado o Ministério Público em todo o país, que é a tramitação da PEC 37, lá no Congresso Nacional, que visa a delimitar ações do Ministério Público Federal. Seus defensores acham que é preciso regular a atividade do Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual nos 27 estados. E o Ministério Público tende a achar que isso é um cerceamento à atuação de promotores e procuradores em todo o país. A gente gostaria de ouvi-lo a respeito dessa discussão. Pois é. Essa é uma discussão que a imprensa vem acompanhando, a opinião pública vem acompanhando, de fato, da maior importância, da maior relevância. Na verdade, a proposta de emenda constitucional, a PEC 37, ela não quer simplesmente regular o poder investigatório do Ministério Público. Ela quer muito mais do que isso. Ela quer suprimir o poder investigatório do Ministério Público, reservando essa tarefa exclusivamente para as carreiras policiais. Seja das polícias dos estados, seja a polícia do Distrito Federal e a polícia federal, especificamente. O Ministério Público se contrapõe a isso, não para a preservação de uma autonomia ou de uma função apenas, mas porque esse tem sido, ao longo da história, um instrumento fundamental, em inúmeras hipóteses, para se garantir que haja a elucidação dos crimes e a responsabilização dos agentes. Há alguns tipos de crimes que ocorrem que demandam que a atuação ou seja feita de maneira conjugada, Ministério Público e Polícia, ou, muitas vezes, que seja feita pelo Ministério Público. Violações de direitos humanos, crimes contra a administração, eventualmente controle externo da atividade policial, mais modernamente, crime organizado. Ou o Ministério Público atua em conjunto com as polícias, ou, eventualmente, o Ministério Público atua isoladamente, mas tem demonstrado na história que isso é absolutamente fundamental para que haja uma resposta adequada do Estado. Há um exemplo recente da atuação do Ministério Público, que mobilizou a opinião pública nacional, que foi a questão do Mensalão. O Ministério Público teve uma participação importante, não só na apresentação da acusação, mas na própria investigação do caso. Esse exemplo é muito bom, porque ele mostra como é necessário que não exista na Constituição, como já não existe nenhuma espécie de reserva de mercado para investigação. Trabalho de investigação sobre crime tem que ficar aberto para que todo mundo possa investigar. O Legislativo investiga, CPI, Banco Central investiga nas suas auditorias, Receita Federal investiga, Ministério Público investiga e a Polícia também. E aí cabe ao Judiciário dizer se houve ou não o crime, quem deve ser responsabilizado. A hipótese da ação penal 470, o Mensalão, ela é interessante, porque ali aconteceu isso. A investigação começou no Legislativo, foi para o Ministério Público, boa parte das diligências foram feitas pela Polícia Federal, pelo Banco Central, e foi isso que levou ao julgamento. Se nós isolarmos, estabelecermos, olha, só a polícia investiga, na verdade nós vamos estar amputando um instrumento de defesa da cidadania. Essa proposta, com todo respeito a quem defenda, ela contraria o sistema jurídico brasileiro que vem desde 1940. E uma série de dispositivos que estão nas leis, não é? Que garante ao Ministério Público a possibilidade de investigar. Procurador, a quem interessa enfraquecer o Ministério Público ou excluir o Ministério Público das investigações criminais? Olha, Fausto, há um equívoco grave, grave, grave. Se supor que excluindo o Ministério Público, outras instituições restariam fortalecidas, por exemplo, as polícias. Isso não é verdade. Longe de fortalecê-las, talvez venha a enfraquecê-las. A tentativa é mesmo de enfraquecer o Ministério Público. O discurso de que o Ministério Público, não podendo investigar outras instituições, que ficariam fortalecidas, ele não corresponde à realidade. Há uma percepção equivocada de se supor que o MP não tenha poder investigatório. Ele tem poder investigatório. A Constituição permite que o Ministério Público investigue. O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma entrevista ao Estadão dizendo que o MP nunca teve poder investigatório e diz que o Ministério Público precisa de filtros internos, que há abusos. Como é que o senhor vê isso? Olha, lamento que ele tenha essa percepção. Mas é a opinião de uma pessoa. Nós temos que respeitar as opiniões, até porque no Brasil é livre a manifestação de pensamento, ainda que o pensamento seja manifestamente equivocado. Não é assim que pensam os juízes do Estado de São Paulo, na sua imensa maioria. Não é assim que pensam as câmaras de direito criminal, ou de atuação criminal, no próprio TJ. Não é assim que pensa o STJ. Não é assim que decide o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é a opinião pessoal dele. E com relação a abusos e omissões, o Ministério Público é uma instituição comprometida com a democracia e com o regime republicano. Então, a gente recepciona as críticas muito bem, precisamos ter transparência, não há problema algum. E não é porque alguém nos dirige crítica que nós vamos desferir outras. Não se trata disso. O Ministério Público, na verdade, ele sofre, neste momento histórico, uma séria vigilância e crítica, muito em razão das suas virtudes e não dos seus defeitos. É o fato de o Ministério Público vir atuando da maneira como atua, é que tem despertado, muitas vezes, vozes críticas. A gente compreende esses descontentamentos com o Ministério Público, essas críticas, até respeitamos. Mas é preciso dizer o seguinte, na história do Brasil não é o Ministério Público que tem registro de abusos, de omissões, de falhas gritantes. Não é o Ministério Público que necessita desse tipo de abordagem. Mas a opinião precisa ser respeitada de todo mundo. É livre a manifestação do pensamento.